Você viu só que amor Salta de repente para ver a menina que vem Ela vem, sempre sente esse marrom olhar E vai ver, tem que ser, nunca tem quem amar Hoje sim, diz que sim, já cansei de esperar Nem parei, nem dormi, já pensando em me dar Vem, mas se não vem, vem Seja então, só no sol, diz ao céu, mas você vem Música Ela vem, sempre sente esse marrom olhar E vai ver, tem que ser, nunca tem quem amar Hoje sim, diz que sim, já cansei de esperar Nem parei, nem dormi, já pensando em me dar Vem, mas se não vem, vem Seja então, só no sol, diz ao céu, mas você vem Seja então, só no sol, diz ao céu, mas você vem Seja então, só no sol, diz ao céu, mas você vem